Olá, queridos amigos e irmãos, uma super boa noite para você que está aí na sua casa ou em algum lugar aí do mundo, né? A gente tem essa possibilidade hoje de transmitir para você em qualquer lugar do planeta. Eu sou o cantor Romulo Silva, estou junto aqui com o Melri dos Teclados e vamos começar tocando uma música em homenagem a nossa linda Belém que completou 404 anos aí de existência, a nossa cidade, a linda cidade das Mangueiras e a música que foi nomeada como a música tema desses 404 anos é a música O Porro do Sol, é com ela que nós vamos começar a nossa live com música ao vivo. Como que vamos? Ao porro do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu te espontarem vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor o sereno e o luar será você ardente de paixão que raia no meu coração E então eu serei amor o sereno e o luar será você ardente de paixão que raia no meu coração Alessio Farias Um forte abraço meu querido, grande talento, Edson Lobato, Fernando Refrigeração Ao porro do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu te espontarem vão dizer que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor o sereno e o luar será você ardente de paixão que raia no meu coração Júnior Bil Quero te encontrar uma noite de luar No bar do bar que fará o velho marudar Sentindo o mesmo cheiro de amor no ar Me enquadra no som do teu olhar A sobrevivência Marcando presença Na ausência Dessa solidão Vou ser calada No meio da multidão Tento falar Da minha longa paixão Que me deixa cheio De desejo Alô, Carlos Pompeu Alô, Adriano Lobo No beijo Desse coração Vejo teu corpo novo Em pleno verão Sonhos contidos Nos pecados de Adão Ai, ai 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 Alô, Del Valente Na sobrevivência marcando presença Na ausência dessa solidão E vejo teu corpo novo em pleno verão Sonhos contidos dos pecados de Adão Aieieio, Aieiei Você pode compartilhar a nossa live, bacana, vem assim ó Um abraço prazer e a luz Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito procurando eu vou Onde está aquela que um dia tanto me apaixonou? Eu sou uma estrela no infinito procurando eu vou Tantos caminhos já andei E a esperança do meu lado Tantas pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar Nada mais importa, nada tem sentido se eu não encontrar Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar Nada mais importa, nada tem sentido se eu não encontrar Tantos caminhos já andei E a esperança do meu lado Tantas pessoas já gostei Eu sou um eterno apaixonado Adriano Pich Nosso amigo Pich Batidão Grande artista Irmão que bora do lado esquerdo do peito Melria dos Teclados Manda mais uma música boa pra esse povo que tá curtindo o nosso som Nessa quinta-feira à noite Que tá meio friazinha, né? Bom pra você escutar música boa Final de semana chegando Meu amor vem se mantendo apesar das estações A nossa estação aqui é inverno, né? Quanto tempo se fazendo lá do triste das paixões Foram folhas do autônomo, mas ficou o meu amor O que me faz perder o sono, o que me faz deitar com a dor O que me faz perder o sono, o que me faz deitar com a dor Porém nessa primavera quero renascer com as flores Que depois de longa espera enche os jardins de flores Então vou compensar tanto tempo assim tristonho Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho Só olha aí, Melri Essa linda música do meu querido amigo Luiz Guilherme Luiz Guilherme, grande artista paraense Também queremos você aqui Nessa poltrona cantando sucessos, beleza? Aqui é um espaço aberto pra todo artista paraense Vamos bater aquele papo E cantar música boa pra vocês Vamos que vamos Um abraço pra esposa do Flávio Veríssimo Edizana Vamos, Erivaldo Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar, meu bem Qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar Em seu pensamento eu vou estar Se a canção lhe envolver Você sente vontade de chorar É só um DJ pra repetir Feche os olhos pra sonhar E no delírio da canção Tente abrir seu coração Vem, meu amor, me completar Mas, por favor, não diz Se eu te chamei em vão Em vão Jailson Jesus John Emerson Meu querido Luiz Guimarães Humberto Muniz Mauro Santos Josilênio Veríssimo Serginho Caldas Nosso guitarrista César Janau Gustavo Lima Tony Brasil Grande compositor Tony Brasil Também queremos você aqui com a gente, Tony Vamos que vamos Vem, macho Lembra que a gente prometeu Passar por tudo e jamais se deixar Mas a promessa é o impulso do tesão Numa trança até se jura Amor E que o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Vem, meu amor, me completar Mas, por favor, não diga Muitas vezes não Oh, não Muitas vezes 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 não